Então é assim, ninguém que gosta de picante tem que acabar os seus dias sem provar todos os picantes que há. Aquilo que eu fiz foi online, encomendei os 10 maiores picantes do mundo. Estão aqui. Já chegaram, estão aqui. Entre todos, para quem sabe o que é que eu estou a falar, o mais picante de todos é este estupor, chamado Carolina Reaper, ou Ghost Pepper. Isto vale assim tipo 2.8 milhões de unidades Scotville, que quem sabe o que eu estou a falar entende que isto é tipo 200 vezes mais picante que um Jalapeno, que é 300 vezes mais picante do que a pimenta normal. Portanto, eu estou para aí 6 bilhões de números acima daquilo que devia. E aquilo que eu tenho que fazer, e vou fazer, é provar e é comer um, senão não conseguia beber comigo. Só, já tenho aqui tudo necessário. Só falta uma coisa que é, em caso de emergência, só há uma coisa que consegue atenuar o picante. e isso é vinho branco, ou não. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece. Não se passa a nada. Não, estou por hoje. Sente-se picante, ou melhor, não se sente nada. Sente-se muito calor. Sente-se muito calor. É muito saboroso. Sente-se muito calor. É muito mal, tudo está a queimar, tem que o cabelo arder, é uma experiência que toda a gente vê, não te rias, isto é muito, isto é mesmo, precisa, o que é que me deu, eu não me adianta nada, dói, dói muito.